Aí rapaziada, tô com os mano aqui ó Varejão Aquele jeitão Edu do Grau Vitor Brau O Anto Paulo tá de gameplay Edu do Grau Eita forte Se liga no vídeo que vai sair agora Só Grau moleque O link do meu canal vai estar na descrição É, o link vai estar tudo na descrição desses frangos aí Eu não vou nem botar mano, quem quiser ir pesquisa Tamo junto aí Vitor Brau, 5k, me falta pouquinho 5k Mostra a bunda Se ele mostrar a bunda, você se inscreve Eu mostro a bunda Mostra a bunda Se mostrar eu já acho que é mesmo Vai ver Que rabo feio do carai mano Ó, tô suado pra caramba Mas se liga no vídeo que vai sair agora Foi só Grau moleque Tamo junto Segura essa Toma Toma Tem a câmera de regulou aqui Vai tanto tempo que eu não treino É, esse vídeo aqui provavelmente mano Eu vou soltar ele no segundo canal, tá ligado? Vou dar uns treinos Assim, vídeo que eu não gravo É, pro meu primeiro canal É, pro meu primeiro canal De grau assim Que eu boto pra gravar Começa a cair introdução Pá, não sei o que Eu vou postar no meu primeiro canal, claro Mas eu vi que eu tô fazendo assim Zueiro que eu sempre faço mano Eu sempre entendo que a vida eu apague e tal Então Eu vou postar no meu No meu Eita porra, bugada porra No meu Segundo canal Lucas Santana Olha o desgaste Olha aqui Vou postar no segundo canal Oi Só na zoeira, pá Vamos postar vídeo tudo nesse segundo canal, véi Toma Oi Segundeira Tá de primeira Não me engano Não me engano Eu não tenho Não me engano Silvio Deixa nos comentários aí Que vocês acham mano Esse vídeo assim que eu faço na zoeira e tal Brincando Vou jogar no segundo canal O que é que vocês acham Deixa nos comentários aí É Eu não quero misturar as coisas O segundo canal vai ser Como se fizer mais pra vlog Porque eu não tô em casa Oi É O segundo canal vai mais pra vlog E Meu nome E gameplay play mas é oi beleza é mais pra vogue gameplay mas quando não tiver eu vou apostar nesse vídeo de grau de zoeira que eu faço demorou é porque não tava muito blog porque eu não tô minha casa ainda mora com meu pai ainda e tal como muitos sabem então assim que eu for esse ano vai ser com muita conquista deus quiser vou pra minha casa então vai ter logo toda semana você todo dia não tem condições mas toda semana vai ter você vai ter um blog assim que eu tiver na minha casa então vou fazer esse vídeo eu sei que vocês gostam bem não é só uma puxar que de boa que eu o apurte e quebrou alguma coisa o povo é fazer um tempo que eu trezei acho que não sei manhã então tem que eu estou ficando o treno que eu quero fazer esse vídeo vamos vamos a ver ai vai 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 O pé pende muito no chão, pô. Então é isso aí, rapaziada. Já eu volto, beleza? Se liga no próximo vídeo aí, tamo junto.